Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi e apaguei E eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi não enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra dançar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra dançar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu envio Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra dançar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra dançar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu enviei E eu conheço dois